Oi, pessoas! Eu Zig aqui e hoje vai ser mais um daqueles dias que eu vou te apresentar outro pedacinho do Brasil. Hoje a gente vai falar sobre o estado de Minas Gerais, então corre lá, pega o caderninho que vai ter um monte de dica para você visitar esse estado lindíssimo nas suas próximas viagens. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal também, dar aquele joinha da confiança e talvez comentar aqui embaixo sobre possíveis coisas que eu possa esquecer durante o vídeo, mas eu duvido que tenha algo que eu não vá falar aqui. Mas vamos ao que interessa. Minas Gerais é um estado da região sudeste que fica colado em São Paulo, também no Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, Bahia e também Espírito Santo. De todos os estados brasileiros, Minas Gerais é o que possui mais municípios. São 853 em 2019 e tem mais de 20 milhões de habitantes. E você saberia dizer assim, ó, bem rápido, criar uma imagem mental de qual que é a bandeira do estado de Minas Gerais? Esta bandeira aqui, ó, retangular branca com um triângulo no meio escrito Libertas Que Seratamen, que nada mais é do que o lema da Inconfidência Mineira escrito em latim. Traduzindo para o português, significa liberdade, ainda que tardia. Historicamente falando, Minas Gerais possui o maior acervo arquitetônico e artístico do período colonial em todo o Brasil. Todos eles preservados por cidades como Ouro Preto, Diamantina, Congonhas do Campo. E o estado também é conhecido por obras-primas de grandes artistas que você já deve ter ouvido falar, como o Aleijadinho e também o Mestre Ataíde. E toda a história de Minas Gerais começa lá no século XVI, quando muitos bandeirantes vinham para essa região em busca do ouro. E aí acabavam se assentando por ali. O povoamento da região aconteceu super rápido, mas como tudo na vida que é bom um dia acaba, o ouro também chegou uma hora que ficou escasso. E aí o pessoal lá de Portugal que mandava nessas terras naquela época, em 1750, resolveu aumentar os impostos da galera. E a galera ficou pistolona da vida e resolveu começar um grande movimento que até hoje é conhecido como a Inconfidência Mineira. Aquele lá que está escrito na bandeira. E por causa disso, em 1789 começou uma conspiração em busca da tão sonhada liberdade. Porque o que essa galera queria mesmo era se desvincular de Portugal e criar um país livre aqui. E um dos grandes envolvidos nesse grande movimento foi um senhor chamado José da Silva Xavier, que popularmente você deve conhecer como Tiradentes, que ele e mais outra galera foram sentenciados à morte naquela época, por estarem envolvidos nisso. Só que só o Tiradentes foi executado de fato. Isso aconteceu em 21 de abril de 1792. Lá na cidade do Rio de Janeiro e cada parte do corpo de Tiradentes foi exposta num lugar diferente da cidade para ensinar às outras pessoas que não se deve começar movimento nenhum. E aí o tempo passou e eu sofri calado. E no século XIX, Minas Gerais já não conseguia explorar tanto ouro. E aí eles descobriram uma coisa muito importante, porque eles tinham um terreno fascinante, eles tinham condições climáticas lindíssimas e começou-se a produzir café. Por conta disso, você deve saber que Minas Gerais é muito conhecido no Brasil inteiro por causa dos seus grãozinhos. E como dica, se você quiser conhecer mais sobre essa indústria cafeicultora, você pode conhecer a Rota do Café Especial lá no sul do estado de Minas. Mas nem só de café vive o homem, porque Minas Gerais também é conhecido muito bem pelo seu feijão tropeiro, também pelo angu de milho verde ou de fubá de frango, a paçoca de carne seca, o leitão apururuca e, claro, o seu famoso queijo. O símbolo maior de Minas Gerais junto com o café, que só se tornou a terra do queijo porque muito tempo atrás a produção pecuária era muito grande e aí sobrava muito leite das vacas. E o pessoal o que fazia com isso para não jogar fora muito queijo? E foi lá na cidade de Serro que o queijo mineiro se tornou patrimônio imaterial de Minas Gerais. Vê se pode. E assim como Aleijadinho, Mestre Ataíde, Tiradentes, outros grandes nomes figuraram a história de Minas Gerais. Como, por exemplo, Guimarães da Rosa, Alberto Santos Dumont e o Pelé. Isso tudo sem falar, claro, de artistas da televisão, outros cantores, etc. Porque Minas Gerais é um estado exportador de pessoas artisticamente artistas. Mas vamos agora às partes do estado que você deveria conhecer definitivamente porque é muita coisa legal. Começando pelas cidades históricas, Tiradentes. Com pouco mais de 300 anos, Tiradentes é uma das cidades mais charmosas de Minas Gerais, cheinha de exemplares de arte barroca. Lá você encontra a segunda igreja mais rica do Brasil, a Matriz de Santo Antônio, com 480 quilos de adornos feitos em ouro. E lá você pode passear pelo centro histórico de Charrete ou então de Jardineira. E não deixe de conhecer também a Capela dos Passos da Paixão, as Casas Históricas, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, o Chafariz São José. E já que você está em Tiradentes, dá uma esticadinha na gasolina do carro e viaje 45 minutos em direção a Prados e conheça a Casa Torta, que é o maior atrativo turístico da cidade. É demais esse lugar. São João del Rey. Também com pouco mais de 300 anos, São João del Rey é conhecida como a terra onde os sinos falam. É muito curioso esse negócio dos sinos da cidade. Eu até vou sugerir que você pesquise no YouTube, que tem alguns vídeos mostrando isso. Porque quando os sinos tocam, as pessoas da cidade que estão ouvindo, elas sabem exatamente qual que é a solenidade, quem que vai conduzir essa solenidade, se vai ter procissão ou não, se é funeral ou não. E se for funeral, tu sabe até o sexo da pessoa que morreu. E além de ir para a cidade apreciar os sons dos sinos, eu sugeriria para você também conhecer a Igreja São Francisco de Assis. Uma das obras mais importantes do período colonial, construída em 1774, que possui algumas obras do Aleijadinho lá dentro. E ali, entre Tiradentes e São João del Rey, você pode aproveitar o passeio e conhecer a Serra de São José, que é um destino obrigatório para todo mundo que gosta de fazer trilhas e também de entrar em contato com a natureza. E ali nesse trecho se encontra também a Estrada Real, que é um caminho construído no século XVII, que a realeza oficial utilizava para fazer o seu percurso entre o Rio de Janeiro, Minas, Minas e Rio de Janeiro. Outra coisa legal para fazer é o passeio de Maria Fumaça entre essas duas cidades, que é uma viagem histórica feita em locomotivas de madeira centenárias. Estão cerca de 12 quilômetros contornando o Rio das Mortes, com vista para a lindíssima Serra de São José. Outro lugar para você aproveitar ali na região é a cidade de Carrancas, coladinha em São João del Rey e considerada a quarta maravilha do estado de Minas Gerais, repleta de cachoeiras. E o destaque especial vai para a Cachoeira da Esmeralda, a principal da cidade e que muita gente vai lá conhecer. Ouro Preto. A cidade tem mais de 300 anos também e aqui vai uma curiosidade muito interessante, porque Ouro Preto, lá em 1730, foi a cidade mais populosa de toda a América Latina, inclusive também mais populosa que Nova York. Naquela época só moravam 40 mil pessoas ali. Eu sei que é pouco, mas para você ter uma ideia, São Paulo, que hoje tem 11, 12 milhões de habitantes, só tinha 8 mil. E Ouro Preto, você já deve ter ouvido falar, é uma das cidades mais importantes de todo o Brasil, com muitas ruas feitas em pedra. E também é uma arquitetura colonial feita por artistas e escravos no auge da exploração do ouro. Ouro Preto também foi uma das primeiras cidades a serem declaradas Patrimônio Histórico Cultural da Humanidade pela Unesco. E são muitas as coisas para você conhecer por lá. Tem a Casa dos Contos, o Museu da Inconfidência, a Matriz de Nossa Senhora do Pilar, a Igreja de São Francisco de Assis, que é uma obra de Aleijadinho, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, a Feira do Largo de Coimbra, as Casas e os Morros de toda a cidade, o Pico do Itacolumi, o Centro Histórico, e obviamente toda aquela programação voltada para a religiosidade da cidade. Como aqueles tapetes devocionais de serragem colorida, sabe? Já em outro pedaço de Ouro Preto, lá no distrito de Lavras Novas, a coisa é completamente diferente. Lá o turismo é voltado para atividades um pouco mais radicais, como rapel, tirolesa, escalada, trekking, isso sem falar nas cachoeiras que tem naquela região. E como sugestão, eu diria para você conhecer a Pedra do Equilíbrio, que são pedras uma em cima da outra, que você olha para lá e você diz certo que aquilo vai cair. Mariana. Possivelmente e infelizmente você deve conhecer Mariana por conta da barragem que acabou rompendo em 2015. E a história fica ainda mais triste se eu te disser que Mariana foi a primeira capital do estado de Minas Gerais, possui mais de 320 anos e é uma das cidades mais importantes de todo o Brasil. Inclusive foi a única no período colonial com traçado urbanístico que foi projetado. Lá em Mariana conhece as igrejas de São Francisco e de Nossa Senhora do Carmo, que foram erguidas simultaneamente no século XVIII, e elas estão uma do lado da outra. Perpendicularmente, assim, falando, você fica pensando assim, por que tem duas igrejas uma do lado da outra? Mas os caras fizeram isso e é demais. E já que falamos de Ouro Preto e Mariana, faça o passeio de trem de Mariana Ouro Preto. Tem uma hora de duração, são cerca de 18 quilômetros, cheio de paisagens, de histórias para você aprender e também cachoeiras, porque cachoeira todo mundo gosta. Diamantina. Outro pedaço de chão com mais de 300 anos de idade, considerado um patrimônio histórico-cultural da humanidade pelo Unesco. Diamantina é uma cidade muito charmosa e oferece principalmente atividades mais relaxantes, assim, para os turistas que querem descansar. Lá na cidade conheça o Passadiço da Glória, que é uma via que liga duas construções de épocas diferentes, também a Rua da Quitanda, a Casa de Juscelino Kubitschek, o Mercado dos Tropeiros, a Gruta de Salitre, a Antiga Casa de Chica da Silva, o Caminho dos Escravos e também o Parque Estadual do Biribiri, Belo Horizonte. Apesar da cidade ter mais de 100 anos, vamos deixar ela fora das cidades históricas, né? Porque tem outras cidades com mais de 300, então a história fica para eles. Como você sabe, Belo Horizonte é a capital do Estado Mineiro, com 2.4 milhões de habitantes e é a quarta capital mais populosa do Brasil. A cidade é emoldurada pela Serra do Curral e é muito conhecida no Brasil por conta da sua arquitetura. Exemplo disso é o Conjunto Arquitetônico da Pampulha, que também se tornou um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco e foi projetado pelo excelentíssimo Oscar Niemeyer. E outra coisa é a Praça da Liberdade, que unifica o maior complexo cultural do Brasil, o Circuito da Liberdade. E lá na cidade conheça a Igreja de São Francisco de Assis, cartão postal de BH e projetada pelo Oscar Niemeyer. Também conheça o Mercado Central, o Museu Abílio Barreto, a Praça Raul Soares e o Palácio da Liberdade. E aqui, só porque eu sou queridão com vocês, vou deixar mais algumas dicas para vocês aproveitarem nas redondezas ali de Belo Horizonte. Lembrando que redondeza pode ser, às vezes, meio longe, porque Minas Gerais é um estado bem grande. Em Caeté, você pode conhecer a Serra da Piedade, que é o lugar perfeito para você descansar e apreciar a Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Não deixe de visitar também o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que tem quase 4 mil hectares e fica ali entre as cidades de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima. Faça também o caminho de Sabarabuçu, da Estrada Real e do Circuito do Ouro, ali em Sabará. Visite também o Instituto Inhotim, na cidade de Brumadinho, que é o maior centro de arte ao ar livre da América Latina. Estique mais um pouco a viagem e vá para a cidade de Catas Altas, conhecer a produção de vinho de jabuticaba. E também o bicame de pedra, que é uma antiga forma de conduzir a água, que é um paredão de pedras de 200 metros, feito em quartzitos, que não usam cimentos. Eles fazem que nem os romanos ali, colocam tudo encaixado. É bem legal olhar isso aí. E também a Capela de Santa Quitéria. E ainda perto de Belo Horizonte, conhece o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, patrimônio cultural da humanidade ali na cidade de Congonhas, que é o maior conjunto de arte colonial do Brasil. Só para você saber, lá você vai encontrar os 12 profetas da Bíblia esculpidos em pedra e sabão por aleijadinho em tamanho real. Parque Nacional do Caparaó. Fica a 350 quilômetros de Belo Horizonte, é longe, e fica lá na divisa com o estado do Espírito Santo. E você vai encontrar, sabe o que ali? O Pico da Bandeira, o terceiro ponto mais alto do Brasil. São 2.890 metros de altitude, é bastante. Conheça lá também o Poço do Egito, o Poço da Pedra Roxa, o Poço das Andorinhas, e também o Vale Encantado, que é cheio de piscinas naturais. Parque Estadual do Ibitipoca. Esse parque fica lá entre Lima Duarte e Conceição do Ibitipoca. E é cheio de mirantes, grutas, praias, piscinas naturais, cachoeiras e um monte de pico. Lá você deve conhecer o Circuito das Águas, também o Circuito do Pico do Pião, e também o mais famoso deles, o Circuito Janela do Céu, que é a maior trilha com as melhores vistas que você vai ver na sua vida. Ali dentro você vai conhecer a Cachoeira do Macaco, a Ponte de Pedra, a Gruta dos Três Arcos e também o Pico da Lombada. Parque Nacional Serra da Canastra. São mais de 71 mil hectares entre as cidades de São Roque de Minas, Sacramento e Delfinópolis. E tudo isso compõe o parque que tem como principal objetivo proteger as nascentes do Rio São Francisco. E lá você pode conhecer a Cascata da Anta, que é a maior queda d'água do Rio São Francisco em todo o Brasil, e também o Poço dos Macacos. E se te interessa visitar o parque, eu vou te dar como dica começar pela cidade de Araxá, lá no Grande Hotel, que foi um grande marco da hotelaria no Brasil em 1944, por conta de um spa de águas termais. Aproveite também para passar em Sacramento e conhecer a Gruta dos Palhares, a maior gruta de arenito da América Latina. E além disso, são mais de 200 cachoeiras que tem por ali. Vá também para Capitólio e visite o Cânion de Furnas, o Morro do Chapéu e o Mirante dos Cânions. Conheça também o Lago de Furnas em Santo Hilário. Desbrave também o Paraíso Perdido em São Batista do Glória, que é um lugar que é tido dentro de Minas Gerais como o Mar de Minas. E lá tem montanha, vale, águas cristalinas e muita gente acolhedora, que é o mais importante de tudo. Parque Ecológico do Paredão. Lá em Guapé, no sul de Minas Gerais, você pode conhecer mais uma unidade de preservação ambiental brasileira. Com destaque, obviamente, esse tal de Paredão, que é o que dá nome ao parque, que são fendas entre as serras. Além do Paredão, lá também tem várias cachoeiras e muita mata nativa, que aparentemente isso no estado é o que não falta. Poços de Caldas. Essa é uma das cidades, talvez mais turísticas de Minas Gerais, que é conhecida por causa do turismo ao redor do frio. São inúmeras as instâncias com águas termais para quem quer relaxar. São vários hotéis com vista para a serra. E como dica em Poços de Caldas, faça um passeio no Teleférico, que é o mais comprido do Brasil, com 1.500 metros de extensão. Parque Nacional Cavernas do Peruassu. É um lugar perfeito para quem ama contemplar belas paisagens e também arte rupestre. Esse parque fica lá na região norte do estado, entre as cidades de Januária, Itacanambi e São João das Missões. Lá visite a Gruta do Janelão, que é muito legal, mas talvez a coisa mais intrigante do lugar é que possui a maior estalactite do planeta Terra. Aprecie também os inúmeros cânions, as cavernas e também, obviamente, os sítios arqueológicos. Parque Nacional da Serra do Cipó. Bem lá na Serra do Espinhaço, entre as cidades de Jaboticatuba, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do Mato Dentro. São mais de 33 mil hectares de área que você deve conhecer. O Cânion das Bandeirinhas, cheio de cascatas e piscinas naturais. A Cachoeira do Tabuleiro, que é a terceira mais alta do Brasil, lá em Conceição do Mato Dentro. A estátua do Juquinha e Morro do Pilar. A Cachoeira Grande, ao longo do Rio Cipó. Também as Cachoeiras da Farofa e da Brauna. E ainda o Cânion dos Confins. Mas não esqueça também da Lapinha da Serra, em Santana do Riacho. Serro. Quero dar um espaço especial aqui para essa cidade que guarda muito das principais características mineiras. Essa é a mesma cidade que eu falei lá no início do vídeo sobre o queijo mineiro, lembra? Serro é um paraíso para quem ama a natureza e também uma boa arquitetura. Inclusive, dizem que os próprios moradores lá na cidade aqui hospedam os turistas quando eles vão para lá. E lá você pode fazer também uma trilha para chegar no Pico do Itambé, se você quiser. Visite ainda o distrito de São Gonçalo do Rio das Pedras e se deslumbre com a vista da Serra do Espinhaço. Serra da Mantiqueira. Você já viu falar desse lugar certamente, mas eu duvido que saiba o real tamanho da Serra da Mantiqueira. Ela é tão pequena que compreende os estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Imagina o tamanho da criança. Mas o destaque em Minas Gerais vai para o distrito de Lima do Arte, que fica lá em Conceição de Bitipoca, cheio de trilhas, de grutas, de igrejas, de cachoeiras. Também Monte Verde, que muita gente jura de pés juntos que é uma cidade, mas nada mais é do que um distrito de Comanducaia, que é tida no Brasil inteiro como a Suíça brasileira. Inclusive eu fiz um vídeo sobre as cidades mais europeias do Brasil e Monte Verde está nesse vídeo como uma cidade. Que vergonha de um. Esse distrito merece um vídeo só para ele, mas como dica, visite o máximo que você puder, conheça as montanhas, a natureza, mas a sugestão aqui vai para a Pedra Redonda e o Pinheiro Velho. Mas pega um lugar para se hospedar e passa uma temporada lá que você não vai se arrepender. Vá também para São Tomé das Letras, uma cidade cheia de misticismo e conheça a Casa da Pirâmide, que é um ótimo observatório com vista de 360 graus para toda a cidade. Faça também a Travessina da Serra Fina entre Passa 4 e Itamonte, que é um dos principais trekkings para a galera que gosta de fazer trilha no Brasil inteiro. E por último, visite Andradas, que é a terra do vinho em Minas Gerais. Saboreie um belíssimo vinho e vá para o Pico do Gavião, conheça as Pedras do Elefante e também a Pedra do Pântano. São Lourenço, lá na Serra da Mantiqueira, perto do Circuito das Águas. E o principal destaque aqui vai para o Parque das Águas, com nove fontes de águas minerais. Lá você também encontra o Trem das Águas, que vai até a Soledade de Minas e são 20 quilômetros de percurso. Faça um passeio de balão e também não deixe de conhecer a Capela de Nha Chica, toda feita em arte naif. Para aproveitar ainda mais a viagem, vá também para Maria da Fé e conheça a cidade mais fria de Minas Gerais. Lá conheça as Plantações de Oliveiras, caso você nunca tenha visto uma e também conheça como é que funciona desde a plantação até o invase. Aproveite também para visitar a Iuruoca e conhecer as inúmeras cachoeiras, corredeiras, também os picos, com destaque para o Pico do Papagai, com 2.100 metros de altitude. Parque Estadual do Rio Doce. Fica entre Timóteo, Marliéria e Dionísio. E é um dos três maiores sistemas de lagos do Brasil. A minha dica aqui é para você ir lá passear, fazer trilhas, pescar e também um tal de safári noturno que eles têm. E aproveite ainda mais, viaje 100 quilômetros em direção ao Governador Valadares e conheça o Pico de Bituruna, com 1.123 metros de altitude, onde você pode apreciar toda a cidade de Governador Valadares, assim como o famoso Rio Doce. Ah, eu cansei de falar de Minas Gerais. É tanta coisa que esse estado tem, esse estado é tão grande que com certeza eu não falei sobre tudo. Eu e a Diana, a gente fez uma baita de uma pesquisa em cima disso, descobrimos todas essas coisas. E eu espero que vocês tenham outras coisas também para agregar aqui nos comentários, tá bom, gente? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com pessoas do Brasil inteiro para que elas conheçam Minas Gerais. Vão lá tomar um café, comer um pão de queijo. Meu nome é Diogo Elzinga, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube. Deixa o dedão se você gostou ou se não gostou também, azar de vocês. Um beijo nessas tetas e até a semana que vem.